Primeiro, vamos definir política. Os gregos dizem que política é a arte de fazer o impossível possível. O que isso significa? Significa como você consegue alocar vontade e recursos em coisas que naturalmente, geralmente, não aconteceriam. Falamos sobre filosofia política e isso envolve o estudo do governo, as perguntas sobre qual é a natureza desse governo, qual é o escopo desse governo, a legitimacia dos agentes públicos que estão envolvidos nessas relações entre elas. E, dependendo da filosofia que você tem, será a sua resposta em relação ao que o governo deveria ou não fazer. E, depois, na filosofia política, você começa a estudar Platão, Aristóteles, Thomas Hobbes no Leviatã e também o Iluminismo, reduz o governo, tirando o monarca dessa divindade que tinha poderes absolutos. Então, acredito que a filosofia política envolve perguntas em relação a deveríamos ter governo e, se vamos ter governo, o que ele deve fazer? Qual é o direito legítimo? E os direitos são coisas que os governos dão ou o indivíduo já possui isso? E, quando nós falamos sobre ciência política em si, envolve tudo o que tem a ver com as relações internacionais e domésticas e perspectivas diferentes e comparativas, entendendo ideologias, instituições, processos, ideias, políticas públicas. E, uma vez que você estabelece o que o governo deve ou não fazer, a ciência política entra para responder como que nós vamos executar isso. Infelizmente, a maior parte das pessoas tem uma filosofia errada em relação ao papel do governo e, por isso, nós temos a ciência política que entra em detalhes específicos sobre a política pública, presumindo que o governo deva estar envolvido em todas as coisas, futebol, meio ambiente, minorias, subsídios para as minorias, privilégios, e nós nunca nos questionamos filosoficamente qual é o papel real